Peça, atendimento especializado e gratuito para você e sua bicicleta com o Dr. Bike Abilo Pietra Mali. Revisão geral, bike fit, personal, treinamento e bikes e peças sob medida. Faço uma avaliação de biomecânica gratuita com o educador físico Abilo Pietra Mali, pioneiro do mountain bike e bike trial no MS. Olá pessoal, junto com as manobras radicais do Abilo Pietra Mali, papo descontraído falando sobre atletismo. Meu nome é Caio Pompeu, eu tenho 26 anos e sou atleta de corridas de rua de Dourados. No último domingo, fiquei em segundo lugar na corrida do Festival de Inverno de Bonito. Vou dar uma dica no que eu aprendi com os nutricionistas a respeito da alimentação pré-prova e durante a prova. Muito importante fazer tudo igual. Um dia anterior, comer uma alimentação saudável, nada muito pesado. E no dia da prova, acordar com duas horas de antecedência e uma hora e meia antes fazer o seu café da manhã. Isso tudo sem comer nada diferente. Caso a trase alargada, você tem que ter um alimento para comer. Este alimento deve ser o mesmo alimento utilizado durante os treinamentos. No meu caso, eu utilizo um pão integral ou uma fruta, para que nada dê errado durante a prova. Meu nome é Caio Pompeu, sou atleta de corrida de rua de Dourados e acompanho aqui os principais vídeos de esportes com Abilo Pietra Mali. Fique agora com a próxima manobra. Esse louco por esporte, Abilo Pietra Mali. Depois dessa manobra do Abilo Pietra Mali, vamos continuar falando de atletismo. Meu nome é Luiz Olmedo, tenho 36 anos, fui terceiro colocado nos 10 km do Festival de Inverno de Bonito. Vou deixar uma dica muito importante para você que está nos assistindo, é sobre alongamento. Desde a minha época de escola, eu aprendi com o professor de Educação Física, a importância do alongamento. E nessa corrida de 10 km em Bonito, antes de começar o evento, eu faço o meu alongamento em torno de 10 minutos e depois dou um trote leve para poder estar aquecido para começar a prova. E após essa dica, fique com mais uma manobra radical do Abilo Pietra Mali, o pai dos loucos. Para você que acompanha os vídeos radicais do Abilo Pietra Mali, eu sou o Rodrigo Jorge, do Canela Vermelha de Fátima do Sul e vou passar algumas informações para vocês do Red Race, evento que vai acontecer em Fátima do Sul no dia 7 de agosto. Serão dois percursos, o Pro e o Sport. No percurso Pro teremos aproximadamente 86 km, onde terão trechos arenosos de propriedades particulares. A elevação do percurso Pro é de 493 metros. Teremos também o percurso Sport, que são aproximadamente os 40 km, com 232 metros de elevação. Agradecemos aos mais de 600 participantes do evento e você vai poder conferir os vídeos oficiais do evento no canal do Abilo Pietra Mali. E Facebook. Fazendo parte da campanha Abilo Pietra Mali, Sport sem Dope, eu estarei participando do Red Race, Canelas Vermelha de Fátima do Sul. Estarei fazendo o percurso de 40 km a pé, com vocês que estará pedalando. Meu nome é Anísio Silva, ultramaratonista. Até os próximos vídeos. Radicais. Com Abilo Pietra Mali. O Pai dos Loucos. Tchau pessoal. Sport sem Dope, só na boia. A série Bike Real Desafios e Vídeos Radicais Educativos São um oferecimento de A série Bike Real Desafios e Vídeos Radicais Educativos Ser Lint, a empresa fera na impressão em grande formato. Gráfica Editora Dourados, aqui você tem fidelidade nas cores. Churrascaria Coma Bem, aqui você come muito bem. Aberto de segunda a sábado, domingos e feriado. Safari Pet Shop e Clínica Veterinária. Aqui seu animal de estimação recebe atendimento de qualidade e muito carinho. E também seu evento radical educativo com as manobras de Bike Trial Adilio Pietra Mali. E cobertura jornalística com os vídeos e reportagens que vão deixar sua empresa, marca e produto na história. Aqui seu negócio, evento, empresa, produto, É mostrado para toda a galera de uma maneira única, inteligente e muito criativa. Contato 679-9809-4851 Se inscreva nos Facebook e páginas Abílio Pietra Mali e canal YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho